Música 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 Meu nome é Fernanda, eu sou de Venda Nova e a expectativa são as melhores possíveis. Gosto muito do Esparta, a gente sempre acompanhou e o momento é para dançar e para curtir. Meu nome é Carlos, sou fregão do Esparta há anos, desde a década de 80 e eu sempre sou aqui para prestigiar, porque as casas do Esparta é a festa. A gente está querendo muito que seja uma noite maravilhosa para todos nós, vai ficar muito forte. Nós nós temos o Padrotaque, que apresentamos Esparta desde a adolescência. E eu, com carteira falsa para entrar, né? Música 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 Boa noite, boa noite! Música 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 Música